Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta E a mão do meu pé Onde vai te seguir Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Eu invito a nos casas que caberam de Atencôta Amém. 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 Amém.